Não vai, não vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Não vai, não vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Beleza, obrigada, gente Alô, gente Alô Alô Acesse agora www.homemcds.com Alô Unha Pintada Show O Gostosinho O Gostosinho